Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal A DJI, juntamente com a Gohob, distribuidora oficial deles no Brasil Está fazendo um road tour, fazendo um road show no Brasil Mostrando as novidades da DJI DJI que está com o segmento Agriculture e com o segmento Enterprise A gente vai mostrar um pouquinho para vocês aqui no canal Vou falar em canal, já se inscreve aí que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal Deixa seu comentário aí se você já conhece esse segmento da DJI E bora lá, pau na máquina E só para vocês terem uma ideia aqui Da diferença dos padrões do portfólio que a DJI tem Essa aqui é a linha Consumer, a linha de consumidor Que é a linha que a gente mais conhece Onde a gente faz gravações, o drone para gravação, para transmissão Os estabilizadores que a gente já conhece, Ronin e tudo mais Esses são produtos da linha consumidor Essa linha aqui, que eles estão, inclusive está lançando um produto hoje É a linha Enterprise O que a linha Enterprise faz? A linha Enterprise é voltada mais para business, para trabalhos comerciais Não que o consumer não seja Mas aqui, por exemplo, esse é um drone que não é voltado para filmagem, por exemplo, transmissão Ele é voltado mais para monitoramento Então ele tem recursos, sensores, laser Ele tem uma série de recursos voltados mais para uma operação específica Por exemplo, polícia A polícia vai fazer um monitoramento de uma região Usa-se mais esse tipo de drone Do que uma linha mais consumidor E ele é totalmente setável Você consegue configurar ele para diferentes demandas da série Enterprise Esse é um Mavic 3 da série Enterprise Então esse drone aqui é um drone mais compacto Mas que tem os mesmos recursos, as mesmas possibilidades de monitoramento De um outro drone Por exemplo, esse drone aqui Esse aqui é de 2020, mais ou menos, o lançamento dele Olha a diferença do tamanho desse aqui Óbvio que esse aqui tem bem mais recursos do que esse Mas ele também atende e faz mais ou menos a mesma operação Eu estava conversando com o pessoal aqui de marketing, de produto Eles explicaram que a diferença desse aqui em relação a recursos é minoritária Ele atende praticamente da mesma forma que esse aqui Só que de uma forma bem mais discreta Bem mais econômica Porque olha o tamanho do drone em relação a esse aqui Esse aqui tem os sensores também Tudo o mapeamento necessário que precisa Para uma operação específica Que obviamente não é voltado para uma filmagem Para uma gravação Isso aqui é mais para operações específicas Para recursos específicos Aqui, para você ter uma ideia Do tipo de operação que você vai fazer Às vezes você não vai ter energia no local Dependendo do campo que você vai trabalhar Você não vai ter o recurso de energia Então tem essa espécie aqui de powerbank Ele armazena aqui energia E disponibiliza a energia aqui Para todos os tipos de conexões Que você tem disponível no mercado hoje Então dá para armazenar bastante energia aqui E utilizar, carregar quando necessário Dependendo da operação que você vai fazer A linha agricultura É o próprio nome que já diz É mais voltado para campo Para se utilizar em campo E a gente tem aqui um modelo Está até em exposição aqui Fora A gente vai mostrar para vocês Esse modelo Mais para a linha Agricultor É esse cara aqui Olha o tamanho desse drone aqui Esse é um drone para pulverização Então ele tem aqui Pulverizadores Tem ali Um tanque Onde vai o produto que precisa ser pulverizado Aqui as baterias dele Para poder fazer A carga aí do Do menino E assim Daqui a pouco eles vão fazer um demonstrativo Eles vão mostrar isso Ao vivo aqui E claro A gente vai mostrar para vocês aí no canal O funcionamento Dessa maquininha Bacana aqui Da DJI Só para você ter uma ideia Do tamanho Do negócio E lembrando que Todos os equipamentos São homologados Então você tem O selo da Anatel Para todos eles Você tem Homologação Autorização Para voo Porque É uma Aeronave É um negócio que Realmente vai precisar De autorização Para poder estar Trafegando aí No céu Beleza? Então é isso aí E a gente vai continuar mostrando aqui Um pouquinho das novidades Da DJI Tá? Na série Enterprise E na série Agricultural Tchau 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 Os controles De todos os drones Tem saída Você pode gravar em SD Tem conexão USB Saída HDMI USB tipo C Para você fazer monitoramento também Numa TV Ou num painel Enfim O que você precisar Os sensores É sensacional Tem muito recurso Que a gente Às vezes a gente acha Que só vai filmar ali Subir Voar e filmar Mas não Na verdade Eles tem bastante recurso Nessa linha Enterprise E aqui na linha Agricultura Você tem também Uma série de produtos Esse aqui É um deles Ele tem esse reservatório Para ele fazer pulverização De produtos Na lavoura Na plantação Enfim E aí tem os bicos E cada um deles Tem um modelo Tem um desenho diferente E tem uma utilidade Tem uma demanda Para ser atendida E esse aqui Por exemplo Como é trabalha no campo Você não vai ter energia Fácil Então você tem que usar Essas baterias Esses power banks Para garantir A alimentação Tanto do drone Quanto dos controles De tudo que você for fazer Só para vocês terem uma ideia Da infinidade de recursos Que você tem Num drone Como esse aqui Esse aqui É o matrice 300RTK Da linha Enterprise O que ele faz Além dele ter aqui As câmeras Sensores Já integrados No próprio corpo Do seu drone Ele tem aqui Um gimbal Tem a articulação Aqui de um gimbal Exatamente de um gimbal Para poder Estabilizar Essa segunda câmera Aqui E essa segunda câmera Aqui Ela faz milagres Ela faz coisas Que você Jamais imaginaria Que um drone Poderia fazer Ele tem sensor De temperatura Termal Então tipo assim Consegue Achar um ponto De interesse Baseado Na temperatura Então tipo Calor humano Dá para achar Você consegue Colocar Definir A temperatura mínima E a máxima E aí ele vai Dar esse ponto Esse destaque Para você Você pode Por exemplo O calor de um motor Por exemplo Tem muito recurso Tem muita coisa legal Nesse gimbal Aqui no sensor térmico Na câmera térmica Você consegue Escolher aqui O range De temperatura Então se você Está procurando Uma pessoa Você pode Colocar Na temperatura Média De uma pessoa Você pode Regular a temperatura Do objeto Que você quer Capturar Na térmica E aí tem Vários paletes De cor Você pode Trocar a cor Destacar mais Destacar menos Só para vocês Terem uma ideia Da estabilidade Essa aqui É a câmera nativa Essa é a câmera Que está sendo Transmitida Direto Do drone E essa outra Câmera aqui Essa aqui É a câmera No gimbal Então ele Estabiliza A imagem Como se fosse Um gimbal Mesmo de mão Um Ronin O que a gente Já está acostumado A fazer Lá em cima Ele também Estabiliza E aqui embaixo Eu tenho A câmera real A câmera Que vibra Com os movimentos Do drone Lá em cima Com o vento Variação E tudo mais Mas aqui Essa aqui Com o gimbal Ela é totalmente Estabilizada Você pode Dar um zoom E aproximar ela O máximo Que você puder E ela vai Continuar estabilizada Diferente da câmera Fixa No próprio drone 494 metros De distância Está o drone Agora eu estou Aplicando o zoom No momento Aqui eu estou Com o zoom Cinco vezes Dez vezes Vou aqui Colocar o drone Mais de frente Para vocês Aplicando o zoom Agora de vinte vezes Aqui vamos subir Um pouquinho a câmera No zoom Quarenta vezes Agora no momento Ok Zoom de oitenta vezes Agora estamos com o zoom Cento e sessenta Cento e sessenta vezes Ok Aí ó Filmando vocês aí E o zoom máximo dele Agora atingindo Duzentas vezes O drone Aqui se eu quisesse Aqui se eu quisesse Ver uma placa De um carro Com essa resolução Aqui eu veria Uma placa de um carro Perfeitamente E vocês veem Onde o drone Ele se encontra Eu posso ir Mais longe ainda Certo Eu posso afastar Esse drone Estou afastando O drone Subindo ele Também Aqui nós estamos Programado ele Para não ir muito longe Então aí ele deu Agora o aviso Que ele atingiu O ponto máximo Mas eu posso liberar Esse drone Para subir Como vocês sabem Até 7 km de altura E aí E 15 km de distância Ok pessoal Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.